Ele é natural de Aracoiaba, no Ceará, é músico, cordelista, poeta e trovador. Já publicou vários livros, antologias, cordéis e ganhou vários prêmios e concursos literários. Hoje você vai conhecer um pouco da vida e da obra do poeta Abelardo Nogueira. Tudo bem, Abelardo? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Cabeceira. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Dizer que eu sou Abelardo Nogueira, sou poeta e escritor, faço arte com amor, carrego a nossa bandeira, meu verso não tem fronteira e cabe em qualquer medida. Nessa alegria cumprida com os fios da cultura, vou compondo a tecidura em cada peça da vida. E o meu torrão de nascença fica no sertão cravado, um lugar abençoado onde não há desavença. Um povo que crê na crença e tem fé no Criador. Não chora miséria e dor, nem se mostra entristecido, jamais se dá por vencido sem comprovar seu valor. É coisa boa, já começa assim com poesia, né? É bom. Abelardo, fala um pouco do início da sua carreira, quando você se deu conta que tinha esse dom de poetizar? Eu acredito, bom, a gente, antes de tudo, a gente, que é do sertão, a gente conviveu com os cantadores, os emboladores. Naquele tempo, os cantadores andavam com a viola na costa, estrada arriba, estrada abaixo, cantando e tudo, que é onde dava oportunidade. Então, a gente se criou ouvindo essas coisas, né? Mas eu acredito que foi na escola, né? Com o contato com os livros, com a literatura, com os professores, e daí começou. Você já sentiu que tinha esse dom, né? A gente, eu começava a ler aqueles autores, né? Carlos Dumont de Andrade, aquele pessoal, Manoel Bandeira, a gente queria ser os caras, escrever aquelas coisas, né? Então, tudo começou daí. Daí, eu já comecei a escrever, já, e muita coisa, né? Foi um momento também que a gente, é uma poesia meio revolucionária, eu acho, né? Eu lembro que eu escrevi até um poema, que eu até descartei depois, que dizia assim, Nos porões da hierarquia, poder-se-ia pensar em êxodo de ortografia, Enquanto o silêncio da hipocrisia ecoa nos muros e insufla o nosso coração. Uma coisa mais ou menos assim, né? Então, existia, em virtude da influência, né? Daquele momento, tinha um teor, assim, meio incisivo nas minhas poesias. Eu estou vendo aqui uma vasta obra, né? Muita coisa boa, muito trabalho, né, Abelardo? É muito. Então, conta um pouco, fala pra gente, qual foi o primeiro trabalho? Bom, eu primeiro diria que foi esse, né? Já está meio velhinho, ainda foi uma obra bem, bem assim, bem tímida, né? Uma estética meio... Mas foi feita em Manaus, quando eu morei lá em Manaus, 13 anos, né? E lá eu reuni todo esse material desse período, né? E a gente publicou esse livro, esse livro chamado Uma Janela ao Horizonte, né? Tem, eu posso ler uma poesia daqui? Pode. Vou ler aqui uma poesia daqui pra sentir como que era o teor, né? Marcha. De sorte existo, sou algo que espero uma forma completa. Sou o sonho, sou a luta. Sou tudo sem antes ser nada. Sou a fome, sou o faminto. Sou a rima e não sou poeta. Sou pensamento, sou decepção. Sou um surto de emoção. Sou a face do artista, sou a ilusão da vida. Sou rastros procurando estrada. Sou o viajante esperando o dia. Sou a palavra, sou a companhia. Sou a busca do outro lado. Sou humilde, sou o famigerado. Sou a própria marcha, sou o caminho. Sou a farsa do fulano. Sou também o outro, sou o engano. Sou apenas atitudes. Sou tudo do que pude. Sou o ego, sou a vida. Sou um átimo de conforto. Sou a nau, à beira do porto, esperando a hora da partida. Então, era o momento que a gente queria caminhar, compor, fazer toda essa luta. E aí, com o tempo, foi crescendo. Bom, aí depois, na verdade, foram dois registros. Foi esse, que é um livro de poesia. Foi também um cordel chamado Conhecendo Manaus. E foi em 2013, quando eu vim, voltei para o Ceará, né? Que aí, a gente intensificou mais, porque eu comecei a participar dos concursos aqui em Fortaleza, né? E comecei a ganhar, é claro, né? Sempre classificava um monte de coisa. E me envolvi, né? Com a Casa de Vinagualeno. A gente vai conhecendo a galera e tal. E aí, a gente começou a produzir. E aí, vai se abrindo os espaços, né? E aí, a gente vai caminhando, caminhando. E aí, a gente já chegou até em outros países, né? E chegando aqui em Fortaleza, né? Depois do envolvimento com a galera da Poesia, o meu, né? Surgiu a ideia e a oportunidade de participar dessa coletânea Cordés de História, né? Que são cinco, é um projeto em cor-autoria, né? Produzido pela editora Prêmios e pela Associação Serença de Escritores, que é a ASSE, né? São cinco autores. Aliás, um deles é o Bruno Paulino, que é um grande contista lá do Quixirambim, que eu nem conheço pessoalmente, mas é o cara, viu? Já esteve aqui com a gente. Pois é, e foi uma honra participar, né? Foi um registro muito importante. E são Cordés, mas também tem aqui um caos que eu gostaria de declamar. Pode ser? Vamos lá. O sertanejo e o doutor. Seu doutor sou do sertão, não me envergonho em dizer. E se bem quiser saber minha identificação, dê-me um aperto de mão, sinta os casos, veja, é grossa. Não é fina como a rossa, não tenho lá seu conceito, mas prova qualquer sujeito que sou homem da rossa. O senhor que é boa gente, que nasceu lá na cidade, estudou, fez faculdade, teve colégio decente. Não como eu, diferente, nada disso pude ter. Livros nem cheguei a ver, tinha só a tabuada, uma cartilha rasgada com as letras do ABC. Sei que és homem sabido, tens anel de formatura, já eu não tenho cultura, nem emprego, nem partido. Meu nome nunca foi lido, nem saio em televisão. Nunca ganhei promoção, nem pra ser bajulador, mas voto sou eleitor, como qualquer cidadão. Meu nome é nome de santo, minha mãe quem escolheu. Não é chique como o seu, não chega a causar encanto. Pelo menos quem de tanto ser bom e santo se faz. Morre sem deixar pra trás uma causa desonesta, pois pra mim qualquer um presta, rico ou pobre, tanto faz. Não sei falar estrangeiro, como o doutor aprendeu, já português também eu não conheço o verdadeiro. Não tenho fama e dinheiro, nem vivo a choromingar. Jamais precisei roubar pra poder ganhar o pão. Durmo, não devo tostão, acordo sem me queixar. Não vivo preocupado, não tenho por que chorar. Não minto pra agradar, não sou homem de recado. Não careço ser lembrado, disso nunca precisei. Seu doutor, não estudei, não aprendi o bastante. Posso não ser importante, mas tem um valor, eu sei. O que aprendi nesta vida é coisa que não tem preço. Ninguém rouba, nem esquece, não se escreve, nem é lida. Embora tão descabido, o doutor pode pensar. Não me julgue por falar, pois acho que simplesmente dizer o que sabe e sente é o melhor linguajar. Se me permite o favor, vós me sei que tem valia. Não por ter sabedoria, nem por ser superior. Quero pedir ao Senhor, desculpa esse mal lhe fiz. Se sem querer, eis que quis, pois que escutaste o latejo, deixe o humilde sertanejo, que é simples, mas é feliz. Ah, que bonito. Muito legal. O sertão é uma fonte de inspiração inesgotável. O sertão, o povo, as brincadeiras. Exatamente, a sua obra tem muito isso. Fala dos valores, dos costumes, da nossa gente, do sertão. É, o sertão, a gente tem um poeta que diz, a gente sai do sertão, mas o sertão não sai da gente. Mas o Ceará está sempre dentro, não sai. Isso é muito bacana. Pois é, você falou que até publicou em outros países, não é? Fala o personagem. É, bom, aí nesse intervalo a gente também participei de muitas antologias. Tem a da Afrocel, principalmente, duas antologias. Essa aqui? Essa daqui é a Academia Afrocelense de Letra, né? Também essa revista. Entendeu? Certo. Essa antologia é publicada pela Prêmios, que é História em Retalhos, né? Sobre a história de Aracoiaba, no município de Aracoiaba, né? Cordés também. Muito extenso, né? Muito extenso, aliás. Tem uma poesia minha aí, muito importante. Tem essas outras. Essa é a Labriche de Superação, que é da escritura Nascimento, que aliás eu gostaria que quando tiver oportunidade tenha convite, porque ela é muito boa, entendeu? De Aracoiaba. E esse monte de certificados são dos concursos que eu participei e ganhei, né? Muita coisa mesmo. E tem outros para a gente receber, porque demora, né? Concursos literários. Isso. Que ele ganhou, né? Com certeza. Participou. Primeiro lugar, né? Vários lugares. Esses foram os que vieram demais do Aleimá, né? Sim, sim. Esse aqui, muito importante. Portugal. Isso. Portal 100, né? Que é uma referência. Divulgado em todos os países de língua portuguesa, né? As colônias. Esse aqui também, que é da Ruelas. Foi um concurso de poesia e de trovas, né? E onde? De onde foi esse? É, não sei se é... Espanha? É. São países de língua espanhola. Não lembro se foi Colômbia. Não me lembro. Colômbia. Colômbia, isso. Mais umas sete antologias virtuais, né? Que eu já participei, que aí circulam aí em 15, 20 países. Todos esses países de língua portuguesa, espanhola, né? A gente já está, a gente vai levando o nosso nome, o nome da nossa cidade, o nosso estado, o fim do Brasil, né? Cordéu, né? E Cordés. Muitos Cordés, né? Tem muitos Cordés, né? No espaço é pouco, não dá para a gente divulgar, né? Tem um livro que foi lançado aqui pela Assembleia Legislativa, né? Pronto. Esse aqui, fala um pouco desse livro. Esse é Poetizando Sonhos. Poetizando Sonhos é o último, né? Que foi, que eu consegui essa proeza, né? Aqui através do Inesp, né? Da... E da Assembleia. É... Foi uma oportunidade única, né? Os temas das... Bom, eu diria que aqui tem poesia para todos os gostos. Tem de tudo, né? Muitas homenagens, é claro, sempre focalizando e registrando a nossa história, o nosso povo, o nosso costume, né? Mas também tem, eu diria que ele também é itinerante, porque eu fiz, eu viajei bastante, digamos assim, e aí para onde a gente anda a gente vai colhendo material, né? Compondo, poesia, escrevendo, e aí a gente juntou tudo esse livro. Então tem muito diversos. Pode ler uma aqui. Vamos. Sertão Cearense. Ser Cearense é pai d'égua, coisa boa de querer. A gente não se encabula, nem tem vergonha de ser. E nem precisa aprender. Cabra assim já nasce feito. Não carece de inventar jeito, basta ter categoria, provar que tem serventia para qualquer um sujeito. Um arriego aqui, um macho rei acolá. Tu é doido, abestado. Tu é lá do Ceará? Mãezinha, cadê tu? O macho rei presepeiro. Cabafete sem dinheiro. Cabeça chata. Rapaz, estou nem aí, tanto faz. Eu gosto é do meu roteiro. Quem quiser virar o disco e se meter a gabola, que vai para Baixa da Ega e procurar outra escola. Para Cearense não cola, fica nesse vai e vem. E você que ainda tem vergonha do que se diz, devalou sua raiz e seja feliz também, né? Bom demais. Abelardo, você participou aqui recentemente, acho que foi o último trabalho, mais recente, né? Além desse. Isso. Você participou de uma antologia na Itália, né? Fala um pouco aí desse trabalho. Antologia internacional. Brixia Brasil Inverse. Fala um pouco desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho fabuloso, né? Tanto pela dimensão continental, né? Como pela ideia que ele aborda, né? Que é a... Assim, o intercâmbio entre as duas culturas, né? Itália, Brasil, Bressa e Fortaleza, né? Como é que foi esse encontro, né? Eu conheci a Sandra através da internet, né? De um grupo de poetas. E aí eu consegui chegar até ela. E aí a gente começou a trocar ideias, né? E ela me falou do trabalho dela, das propostas. E do portal, né? Conexão Itália Brasil. E desde então eu comecei a escrever, postar minhas poesias, meus textos, né? E é claro que ela gostou. E aí ela resolveu me falar de uma outra ideia que mais é usada ainda. Que era a gente escrever um livro, né? Que em princípio era um cordel. Mas quando ela começou a me falar e me mandar um monte de texto, né? Um monte de conteúdo, eu digo, não, isso aí não vai ser um cordel. Isso aí vai virar um livro. Porque era muita coisa. E aí foi um desafio muito bom, né? Porque é através dos desafios que a gente produz, né? E aí foi bacana, porque transformar aqueles textos, a história da Itália, aquelas coisas, adequar tudo em verso, foi muito gratificante. E fala de Fortaleza e de Bréssia na Itália, não é isso? Eu escrevi dois cordéis. Um sobre Bréssia e outro sobre Fortaleza. Além disso, foram seis textos, né? Um mundo chamado Itália, um país chamado Brasil. Bréssia em Cordel, Fortaleza em Cordel. Bréssia e Fortaleza em Cordel e mais nordestinizando para fechar. Então foi um presente, sim. Eu só tenho a agradecer imensamente, né? Pela confiança, pela credibilidade. A gente nem se conhecia pessoalmente, mas a gente estava sempre trocando ideias. E isso aí é o resultado, né? Bonito, né? Fico todo besta velho, né? De participar, né? Muito bonito mesmo o livro. É o começo de uma longa parceria, né? Se Deus quiser. Organizada aí pela jornalista e escritora e produtora cultural Sandra Bandeira Norte. A Sandra é versátil. Ela é um ser humano que eu estou aqui lá. Então, Abelardo, mais alguma coisa? Vamos reclamar alguma coisa aqui do livro? Você quer? Ah, com certeza. Maria, não deixa de... Perca essa oportunidade. Com certeza. Vamos aqui no nosso sarau de poesias hoje. Bréssia e Fortaleza em paralelo, né? Aqui é focalizando as duas coisas. Lá e cá, né? Porque realmente há um paralelo entre as duas, né? Em pontos, etc e tal. Bréssia e Fortaleza em paralelo. São tantas as semelhanças entre Bréssia e Fortaleza. Muito embora tão distantes, convenhamos com certeza e num breve paralelo, pois vemos cada proeza. A leonesa em Bréssia é força superação. Igualmente em Fortaleza segue a representação, numa praça, eis a figura do rei da selva Leão. Fortaleza tem um forte, onde a cidade nasceu. Já em Bréssia, um castelo, entre os dois algo se deu. A história bem relata de fato o que aconteceu. Defesa do território, cenário de muita ação. Batalhas que se travaram, conflitos sem compaixão. Forte e castelo serviram para cela ou prisão. Atualmente o castelo, para melhor registrar, tornou-se museu das armas. Mas o forte deu lugar, seguindo o mesmo roteiro a uma sede militar. Uma breça subterrânea, entre outros achados, enquanto dados existem e nos deixam informados que o forte era cercado de água por todos os lados. Por quanto as letras permeiam, em Bréssia a literatura. Tem Josué Carducci, em Fortaleza a bravura, de José de Alencar, dois ícones da cultura. Bréssia enfrentou tais batalhas, para conter o invasor. Delas, Jesse de Ornarte. Enquanto seu opressor, Fortaleza combateu, com força, garra e amor. Nos dois existem muralhas, pois no forte e no castelo, entre Bréssia e Fortaleza, é grande, porém, o elo. Orgulho, pois, de lograr, da grandeza do que é belo. Abelardo, então como as pessoas fazem para adquirir seus livros? Pronto. É em contato comigo mesmo, através do Facebook, Abelardo Nogueira. É só acessar que vai encontrar o WhatsApp, 859914257. E tem um e-mail também, NogueiraBelardo, arroba, hotmail.com. Que bom. Estamos aqui para exportar poesia, mundo afora. Abelardo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esse grande trabalho, pelo grande poeta que você é. Você nos orgulha, orgulha todos nós, cearenses. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o carinho. E dizer que não vai faltar livro para a gente mostrar, se Deus quiser, né? Estamos aí na peleja, na luta. E não falta aí assunto para a gente transformar em poesia. Obrigado. Com certeza. Vamos encerrar com Nordestinizando, que aliás, compõe também o livro. Sou nordestino da gema, cearense do sertão. Matuto de coração, cabra da peste é meu lema. Minha alegria é suprema, meu linguajar é pai d'égua. Tenho fé para mais de légua, nunca desisto, porém. Não troco o chique de alguém pelo meu pobre arriegua. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais cultura, poesia, literatura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri